Quatro medalhas já garantidas para o Brasil no primeiro dia de Paralimpíadas lá em Paris. Confira agora o giro paralímpico dessa quinta-feira, dia 29 de agosto, direto da redação do Ossão Gonçalo. O destaque do dia foi a natação. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, trouxe o primeiro ouro para o Brasil nesta tarde com uma prova perfeita nos 100 metros costas da classe S2 para atletas com limitações físico-motoras severas. Outro Gabriel também subiu no pódio da natação. Gabriel Bandeira ficou com bronze na disputa dos 100 metros borboleta da classe S14 para nadadores com deficiência intelectual. Além deles, Felipe Rodrigues conquistou sua nona medalha paralímpica na história e levou a prata na final dos 50 metros livres da classe S10 para atletas com deficiência física mínima. Por fim, no tênis de mesa feminino, o Brasil também já tem medalha. Kátia e Joyce Oliveira se classificaram para a semifinal da categoria WD5 para a mesa tenistas cadeirantes. Como não há disputa pelo terceiro lugar na modalidade, as duas já estão no pódio e vão tentar uma vaga na final nesta sexta. Para continuar acompanhando o nosso giro paralímpico, não deixe de nos seguir aqui nas redes sociais, arroba orçamonçalo. Também acesse o nosso site orçamonçalo.com.br para continuar muito bem informado. Até a próxima!